Um autor que me fascina muito é o Lourenço de Aferha, paulistano, grande amigo, deixou vários livros e tive a felicidade de, recentemente, reunir, dos seis livros dele publicados, uma antologia de crônicas e contos. É um belo trabalho. Fala do povo de São Paulo e ele sabia das coisas. O Lourenço esmiuçava os recantos das periferias de São Paulo para fazer o seu trabalho. Eu acho que para falar sobre pessoas comuns, o homem da periferia, aquele que anda de ônibus, que sai cedo para o trabalho, que pega o metrô, o trem cheio. O Lourenço, em tudo isso, mostrou a sua capacidade de sintetizar o mundo paulistano.